Nesta edição do Paracatu Rural, mercado das carnes brasileiras em agosto mostra bom ritmo de exportações, o dólar em alta melhora ainda mais o setor. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, também temos o site paracaturural.com. Vai lá, confere mais conteúdo do agronegócio. Mercado Pecuário Bem-vindo ao Paracatu Rural. O mercado das carnes brasileiras em agosto mostra bom ritmo de exportações e o dólar em alta melhora ainda mais para o setor. O boi tem recuperado fôlego nos embarques e superado 2020, já no mercado interno o produto está em calmaria. O frango indica recorde em agosto e o mercado internacional está muito comprador e o Brasil segue líder mundial. O suíno também mostra que pode bater recorde histórico neste mês de agosto. Mercado das carnes, os dados novos aí da exportação, segundo a SESECS, dessas três semanas de agosto vieram com o boi com 130,4 mil toneladas. O boi segue com o pé no acelerador, aí tudo indicando que o boi deve passar de 170 mil toneladas esse mês de agosto e superar com facilidade as 163,2 mil toneladas de agosto ano passado. No acumulado do ano, o boi com um ritmo forte, 1 milhão e 32 mil toneladas. Ele está um pouco abaixo do ano passado, que tinha 1 milhão e 80 mil toneladas, porque a oferta de animais aí segue muito restrita, mas agora recuperando fôlego. Nesses últimos dois meses aí os embarques cresceram e estão superando os níveis do ano passado e provavelmente esse mês também vai superar o nível do ano passado e segue com o pé no acelerador na exportação. São novos compradores, chineses, querendo mais e devendo levar mais carne bovina no segundo semestre. O mercado da carne segue com o pé no acelerador da exportação. No mercado doméstico, o boi segue na calmaria, na faixa de 310 a 320 reais, arroba, poucas alterações aí nesses últimos dias, últimas semanas, têm mantido a estabilidade. O mercado do frango mostra a exportação com 274 mil e 100 toneladas já acumuladas, devendo passar fácil aí as 340 mil e 500 toneladas que foi de agosto total do ano passado. Tudo indica que nós estamos aí com fôlego para esse ano para bater as 380 mil toneladas ou ter acima no fechamento de agosto na carne de frango. Com relação ao acumulado do ano, seguimos com o recorde histórico de embarque, já 2 milhões e 734,7 mil toneladas de carne de frango embarcadas, frente ao mesmo período do ano passado que tinha 2 milhões e 560 mil toneladas de carne de frango embarcada. Então, o frango segue com o pé no acelerador na exportação, o mercado internacional muito comprador, Brasil batendo o recorde de exportação e seguindo o líder mundial. Mercado do suíno, suíno também com o pé no acelerador na exportação, já estamos com 63 mil e 500 toneladas embarcadas nas 3 primeiras semanas de agosto, com fôlego tranquilo para chegar aí perto das 90 mil toneladas e superar as 87 mil e 700 toneladas de agosto do ano passado. Lembrando que agosto do ano passado foi o recorde histórico para agosto e esse ano o suíno mostra sinais que podem bater esse recorde do ano passado. No acumulado do ano seguimos com o recorde histórico, 656,9 mil toneladas já embarcadas, o ano passado era 575 mil, nós estamos aí fortes, aí o suíno com fôlego tranquilo para chegar a mais de 1 milhão de toneladas embarcadas nesse ano, como o frango também segue com fôlego tranquilo para bater 4 milhões de toneladas embarcadas nesse ano. Enquanto que no caso do boi a expectativa é bater a casa de 1 milhão e 800 mil toneladas. Esse é o quadro das carnes aí que segue com o pé no acelerador da exportação e o dólar em alta nos últimos 10 dias aí acaba melhorando ainda mais o faturamento aí do setor exportador aí que traz mais reais aí para o mercado brasileiro. Se você gostou do nosso conteúdo, lembre-se, curta, compartilhe, comente, mande para os seus grupos de WhatsApp, lista de transmissão, coloque aí no status do seu WhatsApp, no seu Facebook, no story do seu Instagram, beleza? E o Paracatu Rural vai ficando por aqui, deixando um grande abraço a todos vocês, nossos ouvintes pelo rádio, pelo aplicativo de rádio, como por exemplo, Rádios Net, também seguidores de podcast. Lá no Instagram, arroba Paracatu Rural, a gente quer mandar um abraço aí para o Clécio Rocha, Patrícia Richter e Catiusca Santos. No facebook.com.br, é para o Sandro Moreira, também para o João Arthur Carvalho da Luz, bacana, e o Beto Gouveia também. Youtube.com.br, que já tem quase 70 mil seguidores, Silvia Letícia, Nicolas Barros Gomes e Ayrton Campos. Nós queremos também agradecer os nossos parceiros, Cicobi, Crédito Gerais e Hidro Contro. Seja parceiro do Paracatu Rural, entre em contato conosco para saber mais. Nossos colaboradores semanais de conteúdo, muito obrigado. Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do Paracatu Rural, tem o Vantuir e a sua equipe de editores, e também a nossa redatora, Lohani Marques, e é claro, para a minha querida esposa, Paula. Te amo, Paulinha. Gente, de segunda a sábado, 7h45 da manhã, estamos ao vivo na Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais, também às 6h da manhã, aos domingos, e você sintoniza pelo rádio nessa frequência, 96,5 MHz, ou ainda, você também pode sintonizar via aplicativo de rádio, como, por exemplo, Rádios Net. Na antena parabólica, estamos na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. E é claro, YouTube, Facebook, Instagram, podcast, e também o site ParacatuRural.com. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã, para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente, em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.